Tudo é memória. Na música que você faz, você trabalha com a sua memória. 71 anos de idade. Se eu pudesse voltar no tempo, não. Não existe nostalgia de tempo algum. Mais de 50 de carreira. As pessoas pensam que talvez seja um tímido. Nunca fui tímido. Quando era garoto, meus frases me chamavam de showboy. Chico Buarque faz da palavra história do Brasil. Chico Buarque faz parte da trilha sonora da minha vida. Eu acho que da vida de muitas gerações. Chico é um dos nossos maiores compositores. É um escritor maravilhoso. É um homem muito querido. É um artista extremamente amado no meu país. E saber que ele também é amado em Portugal é perfeito. E essa alma feminina do Chico, que faz com que ele escreva para as mulheres e traduza tão bem nas suas canções a dor e a alegria, as tristezas, os sentimentos mais confusos e complexos da alma feminina. Isso ele é único no mundo. Chico tem uma obra muito presente sobre o Brasil e as transformações que o Brasil sofreu nos últimos 50 anos. Ele está há mais de 50 anos produzindo. E você consegue, é capaz de, numa leitura mais sofisticada, ler a história do Brasil através da obra do Chico. Uma obra ligada à música, literatura, cinema e teatro. E foi para o palco que compôs alguns dos temas mais marcantes da carreira. A Ópera do Malandro foi um sucesso tão grande em Portugal que levou a organização a prolongar as datas. Espetáculo. A passagem da Ópera do Malandro por Portugal foi marcante para todos nós, atores e equipe. Eu lembro de um dia, se não me engano, foi num espetáculo da temporada no Porto, no Coliseu, que é um teatro belíssimo. Quando um dos nossos diretores, o Claudio Botelho, quando acabou o espetáculo, ele desceu e foi falar com a gente e disse Acho que hoje foi o melhor espetáculo de toda a temporada. E o público aplaudiu de uma maneira muito calorosa. Abriu a cortina, nós agradecemos, agradecemos de novo, fechou a cortina. E eles não paravam de aplaudir e abriu a cortina, a gente agradeceu de novo. E isso foram cinco vezes, não foi? Cinco cortinas que se fecharam e se abriram e eles não conseguiam parar de aplaudir. Dez anos depois, a mesma dupla de encenadores volta a apostar num musical de Chico Buarque, desta vez com uma fórmula diferente. Criamos um guion, um roteiro, com uma pequena história. E fomos trazendo as canções de Chico para que fossem os diálogos dessa peça. Então não se fala nada durante o espetáculo, desses 90 minutos, que são um pouquinho mais do que 90. Mas enfim, durante esses 90 minutos, tudo o que se fala são palavras do Chico, trazidas de todos os musicais dele. Quase como para sequestrar a obra dele em favor da nossa obra e fazê-la, fazer essas canções contarem uma outra história. É uma viagem musical que conquistou o aplauso do Brasil, onde esteve em cena durante um ano. O Chico está nessa linhagem de poetas apaixonados pela palavra e que cantam, que inserem música na palavra de uma maneira muito orgânica. Eles conseguiram fazer uma coisa dificílima, uma certa colcha de retalhos com as músicas mais importantes de musicais de teatro do Chico e seus parceiros. Cada música desse espetáculo conta uma história inteira. É épica e é dramática, é cômica, são gêneros, elas encenam histórias. É uma trupe mambembe que sai por aí, conflitos, o amor, a dor de cotovelo, o namoro, a paixão, a desordem, a confusão. É uma beleza de espetáculo. Dois anos depois da estreia no Brasil, todos os musicais de Chico Buarque, em 90 minutos, o espetáculo, em homenagem aos 70 anos do artista brasileiro, chega aos palcos portugueses. Luís Branco e Sílvia Martins, a TVI, no Rio de Janeiro, Brasil.